Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo pra vocês que eu tava super ansiosa e quando eu comentei sobre isso lá no meu Instagram, um monte de gente me mandou direct Vivi, faz gameplay sobre isso lá no canal, faz gameplay, você tem que fazer uma gameplay jogando Pois muito que bem gente, cá estou eu E pra quem tá perdido, não sabe do que eu tô falando, meus queridos Eu vim jogar com vocês hoje a nova expansão do The Sims 4, a Lugace, que eu tava muito ansiosa pra ela sair E assim, eu já planejei tudinho pra vocês, já montei tudo bonitinho pra vocês Assim gente, olha, tá 10 de 10, tá um negócio fino do fino o conteúdo de hoje, vocês vão amar E se tu também tá ansioso pra jogar, ter o seu condomínio, seus inquilinos e cobrar, dar multa nos outros, meu amor Vai aqui na descrição, clica no link que você vai cair na página certinho pra poder adquirir a nova expansão a Lugace E outra coisa também gente, eu agora tenho um código que é Vivi E se você for comprar qualquer coisa do The Sims, se for expansão, kit, pacote, o que vocês forem adquirir Vocês podem colocar o meu códigozinho Vivi pra poder apoiar o meu trabalho e eu vou ficar muito feliz E mais um babado aqui que eu não falei pra vocês E muita gente não está sabendo disso Gente, o The Sims 4 tá de graça, o jogo base, só vocês irem lá no EA App e baixarem Porque tá 0800 Muita gente comenta pra mim, eu só ia jogar The Sims 4 Quero jogar The Sims 4 Amor, aproveita, está de graça Então é isso gente, agora vamos entrar aqui na nossa história pra vocês conhecerem a nossa personagem Que irá protagonizar a gameplay de hoje, meu amor Porque eu não sou pouca bosta, eu fiz um conteúdo finíssimo pra vocês Essa é Cidinha Serol, moradora de Tomarangue e a proprietária de condomínios mais bem sucedida da cidade Bom, mas nem sempre foi assim Cidinha morava em uma pequena casinha que tinha como quintal uma praia paradisíaca Era um lugar muito tranquilo e ela quase não via muita gente por ali Até que um certo dia, um casal bateu em sua porta achando que ali era uma espécie de pensão, alguma coisa assim Cidinha ficou confusa, mas viu ali uma oportunidade de ganhar um dinheirinho E como ela nunca foi boba, disse Sejam bem-vindos a Serol House O casal dormiu em um quartinho de bagulhos Mas como o preço da casa do Serol era muito mais em conta que as pensões de verdade E tinha uma praia no quintal Eles ficaram por ali mesmo E foi assim que tudo começou E aos poucos, Cidinha começou a expandir a tal Serol House Ela recebia várias pessoas, mas era um pouco difícil manter os lucros entrando Muitos inquilinos não pagavam aluguel Outros eram muito exigentes e não gostavam do que a pensão podia oferecer Mas com o tempo, a Cidinha conseguiu tocar seu negócio pra frente E quando percebeu já era dona de pensões, vilas, apartamentos, uau! Foi então que Cidinha se apaixonou por um de seus inquilinos e eles se casaram Hyde Davidson sempre falava muito sobre os negócios E dizia que queria ajudá-la a expandir ainda mais E ela, confiando em seu marido, não percebeu nenhuma maldade Acontece que o Hyde Davidson era um golpista Ele roubou tudo que a Cidinha tinha e fugiu Ela, muito triste e decepcionada, saiu pelas ruas sem rumo Até que se deparou com uma oportunidade que poderia ajudá-la a dar a volta por cima Cidinha só tinha o dinheiro que sobrou em sua conta e um sonho Será que ela conseguirá se reerguer? É, gente, assim, a situação de Cidinha Serol está bem complicada Eu acho que falar que tem uma situação muito difícil é ter um elogio Porque tem uma situação muito complicada Tudo que ela tinha, ela investiu aqui nesse condomínio E só sobraram 1.500 simulhos pra Mona Então, assim, vocês acreditam? Vocês colocam fé que ela vai conseguir dar a volta por cima? Porque, assim, eu botei fé já nessa Mona Porque eu acredito no potencial de Cidinha Serol Então, se você também tá torcendo por essa Mona Pra dar a volta por cima Meu amor, bota aqui, ó, hashtag Bora Cidinha Serol Eu já tô aqui na minha hashtag, ó, hashtag Bora Cidinha Serol Mas antes de a gente começar Eu quero que vocês conheçam onde que vai se passar essa gameplay Nesse condomínio lindíssimo de apartamentos Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o ID do criador Porque não fui eu que fiz, gente, esse condomínio aqui Ele é muito lindo e eu não tenho capacidade pra isso Mas eu vou deixar pra vocês aqui os créditos Na verdade, tem várias construções que apareceram ao longo do vídeo narrado também e tal Então eu vou colocar aqui pra vocês os criadores que fizeram essas construções maravilhosas E se vocês quiserem baixar também pra poder jogar aí nos condomínios de vocês Vai ser super divertido Então, olha só Esse condomínio aqui são quatro apartamentos assim, né E eu achei lindíssimo o design dele Tem tudo a ver com a expansão, olha Lindíssimas cores, as janelas A construção, tipo, em si, a arquitetura Eu achei muito lindo E ele é bem grandão Tem uma área comum também muito grande, né No caso, que seria a área compartilhada Que tem um piscinão, tem hidromassagem Tem barzinho Tem área da churrasqueira, olha Coisa que eu gosto pouco, né Tem aqui amarelinha Tem até uma mesa de jogos aqui também Dá pra jogar carta, várias coisas É um ambiente muito agradável, né Pros inquilinos se reunirem aqui Fazerem amizade e tudo mais Aqui atrás também tem mais uma área compartilhada Olha, que aqui é tipo uma hortinha É um projeto de horta, né Porque não tem nada plantado Mas o intuito é que os inquilinos também se juntem aqui E plantem as coisinhas E fiquem cuidando Aqui tem um altar É tipo um altar religioso Aí você pode colocar frutas e incenso como oferenda E aí tá aqui no cantinho E aqui tem uma salinha, gente Que ficam... É tipo... Ai, eu esqueci o nome disso daqui Mas sabe, é o que dá força pra luz Essas coisas E aí, sempre a Cidinha vai ter que vir aqui Fazer uma inspeção Fazer manutenção Porque isso ajuda a subir a nota do nosso condomínio E é muito importante ela fazer isso Ela sempre tá vendo e tudo mais Mantendo o condomínio limpo e tal Só que é difícil Porque o povo é porco Eu falo que povo porco E eles não limpam nada Aqui vai ser onde a Cidinha vai morar Porque é pequenininho Ela mora sozinha E é no primeiro andar É muito mais prático E olha, é super fofinho Olha que coisa fofa Muito lindo Muito lindo Muito lindo Olha Botei uma mesinha aqui de cantinho Pra ela fazer as refeições E gente, aqui no banheiro Tem a coisa mais comentada dessa expansão Que é esse vaso sanitário maravilhoso E quando assim vai fazer um cocô Fazer um xixi Ele tem que dar uma agachada É uma obra de arte Não tem nem o que dizer pra vocês Vamos ver Cidinha se agachando Pra fazer o número 2 dela E aí aqui embaixo Vou falar que é tipo umas kitnets, né? Essa daqui É esse mesmo padrão Que é da Cidinha Só que a da Cidinha, por exemplo Não chega nem a ter parede Pra dividir nada É só o banheiro mesmo Aqui já tem, tá vendo? Aqui já divide o quarto e tal E essa aqui também é ainda mais divididinha Tá vendo? Tem uma parede aqui Uma cozinha E aqui tem dois quartos Então é um pouquinho maior Agora aqui em cima Olha, são dois apartamentos só Tá vendo? Esse azul e o verde Também são bem grandões Tem um hall aqui também Tem o hall daqui Que também é grandinho Tem até mesinha pra jogar e tal E aqui no último andar, gente É um apartamento sozinho Coisa humilde, coisa simples Aqui é só um apartamento E ele é gigante Inclusive eu vou meter a mão No aluguel desse daqui Eu vou colocar o aluguel caro Então quem vai morar aqui Tem que ser um mini-merdeiro Um aposentado Entendeu? Vai pagar caro sim A gente vindo aqui nesse canto Olha Tem aqui as vagas Que estão disponíveis nos apartamentos No caso são seis unidades Só que uma Acerol Que é a Cidinha Já tá morando Que é do proprietário Então a gente sobra cinco vagas Pra preencher aqui Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho de como é que funciona Essa parte de você escolher os inquilinos Aqui são as regras da unidade Que as regras que eu coloco, gente Sempre são assim, ó Proibido barulho alto Que eu acho que ninguém Nossa, a folha é toda embolada Proibido barulho alto Que eu acho que, tipo assim Ninguém é obrigado a ficar ouvindo Ninguém berrando Ninguém fazendo algazarra Então eu coloco Como é proibido Aqui também eu proíbo Sobrecarga de lixo Porque o povo é porco Eu falei pra vocês O pessoal, gente Não sabe lavar um prato Eles fazem uma zona na parte das folhas Que eles não limpam nada Então eu vou colocar aqui Proibido sobrecarga de lixo Porque se sujar Vai pagar multa de 600 Simulhos, tá bom? E meu bolso vai agradecer muito Também eu vou proibir fantasmas Porque eu acho que Eu não sou obrigada A dividir apartamento com fantasma Eu não vou ser inclusiva Com fantasmas Infelizmente, me desculpem Agora o resto Tô nem parada, gente Olha aqui Proibido evento social Vocês acham que eu vou proibir? Se quiser fazer um baile no condomínio Pode fazer o baile à vontade Porque eu não vou proibir nada Agora, ocupação máxima Se a pessoa quiser lotar a casa O problema é dela Eu não tô nem aí Contanto que ela paga o meu aluguel Cada um com seus problemas, entendeu? E também Eu só acho que eu vou proibir bicho, gente Pra mim, eu até preferia Que viesse morar bicho do que gente aqui Pra não ter que conviver com gente Eu quero colocar aposentados aqui Porque eles não vão me dar calote Porque você colocar jovem Você colocar adolescente Eles vão me dar calote, entendeu? Sugeri 350 Tem gente podendo pagar 450 Vocês acham que eu? Mas, amor Vou aumentar o aluguel sim, ó Esse aqui pode pagar 450 E é o que eu vou cobrar Ele pode pagar 451 Vou colocar 450 Até que eu dou um simulho E um preço de desconto Vocês tão vendo, gente Como que a natureza Ela chama Como é que a natureza Ela convida pessoas O querido Ele mal chegou Ele já veio fazer uma plantação Na nossa hortinha Inclusive Dá de cara com o meu quarto Tudo que crescer Que brotar Eu vou roubar tudo Ele não vai conseguir comer Nada disso aqui Vamos lá Já começar a fazer amizade Com o bofe E com o pessoal, gente Que a gente tem que começar A ser uma boa proprietária Que a gente passa assim Um tempinho E já aumenta o aluguel Isso, meu querido Tudo bom Isso Sussu Tudo bom com você? Olha aqui, ó Já mudou um pouco A classificação da unidade Quando você Bota coisas novas Quando você interage Também com os inquilinos Isso faz aumentar A classificação Essa classificação A gente consegue ver Aqui nesse cantinho Olha Tá vendo? Esse aqui eu tô conversando Tá com uma setinha verde pra cima Porque eu tô interagindo com ele E tal Então Vai fazendo com que aumente A classificação Ele não quer falar comigo Ele tá querendo plantar, né? Eu acho que eu vou ajudá-lo Não, não vou arrancar a planta, né? Ai, bof Planta direitinho Pra poder comer depois E você é casado? Coisa linda Porque se não for A gente pode negociar Se for A gente negocia também, né? Apareceu Alguém mais Deu as cara Deu, menino Olha o homem sem camisa Aqui, o bof Sem camisa Ó Tá aparecendo um bof Sem camisa E tá na minha porta Por causa de quê? Eu não convidei vocês? Esse povo acha que Nossa casa é hotel Só porque a gente é dono Do negócio A gente tem que ser Eu, hein, louco Eu vou lá falar com ele Vou fazer uma apresentação Engraçada pra ele Cadê? Ah, gente Uma coisa importante A Cidinha Acerol Ela é sem noção, tá? Ela é sem noção E ela é xereta Eu fiz um combo Incrível nessa mona Tá? Porque tem que ser xereta Tem que fazer fofoca Da vida dos outros, gente Eu, hein? Começou um comitê De boas-vindas Eu vou receber todos Vou até Ó, tá em peso Aqui a terceira idade Na minha casa Adoro Adoro fazer amizade Com terceira idade E eu sei que eles Não vão deixar de pagar O aluguel Porque pessoas de idade Pagam o negócio Até antes da data Vai lá Libera o pessoal Pra entrar Chama lá o pessoal Até o outro moço Tá aqui mexendo Na hortinha Essa hortinha Vai dar certo, hein, gente Eu consigo ver essa hortinha Todo dia da minha casa aqui, ó Quando não brotar Eu vou roubar tudo Gente, mas só tem macho Nessa vila aqui Nossa, cadê a mulher? Cadê o Girl Power, gente? Ah, não Tem uma moça aqui sim, ó Oi, minha querida É, eu vou falar com todos, né? Acho que eu vou fazer uma comidinha Pra gente já começar a socializar Aqui nessa casa Ah, mas a casa é pequena Vocês todo mundo Ah lá, o bolo, viu? Falei Oh, coisa linda Que benção Esse bolo gostoso Mas eu não vou compartilhar Com você não, tá? É, minha senhora Mas me conta um negocinho Aqui rapidinho Vamos fazer uma cantada Na senhora Vamos mandar uma cantada Na senhora Mas e então, coisa linda Você vem sempre aqui Será que ela vai corresponder? Já pensou? Será que corresponde? Ih, não gosta da fruta, tá? Fez assim Não gosta Vamos jogar uma amarelinha Ih, tá pegando Meu pai do céu Aí já começa o Amigo O que vocês estão mexendo No negócio da churrasqueira Se eu falei Que eu ia fazer Ó, aí começa Todo mundo a correr assim Com os braços de galinha Essa querida Que nem me cumprimentou Tá morando aqui Nas minhas custas Nas minhas custas Também foi forte Mas tá morando aqui Não vem Dá um bom dia Não dá um bom dia Não me dá nada Cheio de macho aqui A gente tem que se unir Mulheres E você não cumprimenta Uma outra E isso Sou sou, querida Vem cá Vocês querem jogar Uma amarelinha Pra gente discutir Tem como jogar com mais? Olha Tem como jogar com Gente, amarelinha? Mas vai ficar uma fila gigante Ali no negócio, né? Menina Olha, louquinha Pra mijar Cidinha, tá? Gente, vai ficar Esse filão É isso mesmo? Olha A tiazinha Foi a primeira aí Tô passada Que tem como Todo mundo Brincar junto Eu vou invadir Esse primeiro apartamento Aqui Esse último no caso Eu não sei quem mora aqui Não sei O pessoal tá indo embora Da minha casa Mas tem gente Que tá aqui ainda Tá O sem camisa Mora aqui embaixo Eu quero invadir Ela de cima Ai, eu vou invadir Vou invadir Lá em cima Ai, cadê? É aqui mesmo Vou invadir Não, eu vou invadir sozinha Eu vou levar ninguém comigo Eu, hein Pô, fofoqueiro, olhudo Aí pra falar Ai, foi esse dia aqui Que invadiu É um pulo Não, eu vou invadir sozinha Eu e deu Eu vou embora Eu não sei quem mora aqui E tem um Tem um bof Tem um bof Subiu junto comigo Eu espero que não seja Ele que mora lá em cima Tomara que ele entre Em algum Algum canto aqui Despista Despista, bof Gente, ele que mora Lá em cima Ai, eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Eu vou invadir a casa dele Não posso fazer nada Ai, gente Agora já foi Entendeu? Já tá feito Mas o que vai acontecer Sei lá Ele não gostar Sei lá Ele falar alguma coisa Ai Sabe Faz parte Vou até passar meu gloss Eu quero fazer uma pergunta Sincera Vocês acham mesmo Que a Cidinha vai ter capacidade De fazer isso aqui? Menina Será que ela vai ter capacidade? Cidinha, vai direito Vai, mona Tem alguém vindo? Não Vai, mona Vai, vai Vai Ih, foi Acho que foi, hein Vai, menina Não enrola, não Ih, conseguiu Sucesso Cidinha conseguiu acessar a casa E todos os segredos dela Depressa Descubra algum babado Antes que alguém volte Tá bom Vamos então Móvel Aqui, ó Ó Bisbilhotar Isso aqui é tipo Quarto de jovem Ó, jovem estudante Estudante não presta Vai ter segredo aí dentro Vai ter Ah lá Vamos até ligar o ventinho aqui, ó Ah não Tem ar-condicionado Liga o ar-condicionado Mó calor Mó vapor Ih, no livro tem Bisbilhotar Uma pessoa que esconde algum segredo Tipo assim Sou herdeiro Pra esconder aonde esse segredo? Cidinha descobriu Que Min Sung Tem este segredo Cumplicidade no clima Que ele é bandido Um lindo dia nasceu Não tão lindo Meio nublado Porém Ainda um lindo dia nasceu Ih, gente Eu vou fazer uma coisa muito importante Ó, vou ter que vir aqui Ó Aqui, ó Fazer inspeção e manutenção Isso aqui Faz você ganhar uns pontinhos aí Com os inquilinos Porque é tipo É sinal que você tá Sabe? Fazendo a manutenção Das coisas do condomínio Que ele não tá largado Que ele não tá jogado Entendeu? E aí, ó A galera curtindo Eu vou aumentar o aluguel Olha só Já começou o estresse Violação de regra De ser inquilino Do número 4 É Ro Caia Violou uma regra De proibição De sobrecarga de lixo É porque isso é um tudo porco Tô falando pra vocês As pessoas da vizinhança Não se surpreenderiam Se o prédio todo Ficasse infestado de pragas Envie a multa remotamente Usando a caixa de correio Ou processe a multa Diretamente à família Eu vou mandar pelo correio E se eles não quiserem pagar Eu vou ter que dar pessoalmente Tem que saber Quem é esse pessoal, gente? Quem é esse povo? Aqui fica marcado Quem é essa família? Ah, é a família de bandido Ah lá, ó É esse aqui, ó O bandido Vou mandar pelo correio E se ele não pagar Eu vou lá, ó Enviar multa Vou mandar multa pra ele Você veja Tá Ó, tá vendo? Ganhamos aqui um pontinho já Que eu fiz uma manutenção legal ali Vamos lá dar multa pra esse querido? Gente, não é possível O pessoal acabou de chegar Já tá um porco Olha isso aqui como é que tá Olha aqui Não disse que tá isso aqui, ó Aí eu te pergunto Fio, que filho? Não foi? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Mandei a multa pra ele Agora tem que esperar Ele dar um feedback Se não pagar Eu vou lá Vou bater na casa dele Vou aí Vou cobrar na cara dele Aqui, ó Sua tentativa de obter Compensação pela quebra de regra Proibição de sobrecarga de lixo Fracassou E a classificação da unidade Caiu também Ah, mas o cara não paga E aí cai Entendi Então eu vou até lá Tá na cara dele Aqui, ó Aqui, ó Apareceu já, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, ó Processar a multa Vai lá Vai lá, Cidinha Ah, Cidinha também reage Cidinha, vai lá, mana Olha lá Vai dar pessoalmente pra ele aqui Ó, isso Você vai pagar Vai pagar Ah lá Pessoalmente ele é amarelo Ele vai lá e paga Palhaço Inclusive tem uma novidade Que vai dar pra vocês Cidinha está entediada E por que que ela está entediada? Vocês conseguem imaginar o motivo? Necessidade de fofoca Quem é essa querida Que eu não conheço ainda? É quem que é essa querida, gente? Eu não te conheço Você mora aqui, minha filha? Mamãe, mandou um sul-sul aqui Meu filho, tu mora aqui? Ai, que tudo Pegar um sol Olha que tudo Vem, gatinho Dá um Um tibum aqui com o tia Ai, tudo Sabe? Ai Ser proprietária é tudo de bom Vamos lá no mercadinho Eu quero ir lá no mercadinho Ficou Nublado do mesmo jeito, né? Mas vamos aqui Olha que fofo que é, gente Você entra aqui, ó Aí tem várias barraquinhas Essa aqui É de comida Inclusive vou pedir um rango aqui já Vou pedir uma fritada de tofu Aqui tem, ó Essa aqui é de produtos Produtos locais, né? Pra cá tem, acho que mais outra também aqui Essa aqui, ó É comida também E tem uma Que é de doce Essa daqui, ó Essa aqui é doce Viu? São várias barraquinhas, ó Vem, minha querida Tudo bom? Dá um negocinho aí Isso, minha querida Obrigada, tá? Tá bonito o negócio aqui Depois eu vou degustar aqui, ó Pedir comida Vou pedir esse Halo Halo Em homenagem à Beyoncé Gente, eu não acabei nem de comer um negócio Eu vou comer o outro Ah, mas a gente tá, né? Turistão Esse qual é importante Eu quero comer esse negócio aqui Olha que esse bof me rouba Menina lá que isso aí come o tal do Halo Halo Ah, viu? Acabou Nossa, mas é bonitinho, né? É tipo Ah, não sei nem do que comparar Mas é bonitinho Vai Amassa, querida Amassa Tudo Gente, ela tá mijando muito Num nível assim absurdo Coitada No caso, ela já explodiu o vaso, né? Menina, o tanto que essa mulher agachou e mijou aí Não tá escrito, hein? Acho que eu vou fazer um arroz no vapor Às sete da matina Vou meter um arrozão pra dentro Tu queria usar essa panela É, às sete da matina, filha Nada é bala Não sei de quem é essa casa Mas eu tô entrando Tá bom? Não sei de quem é, mas tô entrando Vamos lá Bora lá, Cidinha Vai, Cidinha De quem será que é essa casa, gente? Que isso? Aqui na unidade 4 Há um fantasma assombrando o ambiente A família está morrendo de medo Existe uma unidade pra resolver Ai É a casa do bandido, quer ver? Ai, não consegui invadir Não acredito que eu vou ter que ir lá na casa do bandido de novo Pra resolver esse problema Nossa, que tudo E vamos lá, vamos lá, Cidinha Vai, Cidinha Meu pai do céu Mulher de Deus Agora foi, agora foi Bora, bora, bora Bora, dale Dale Vamos Onde tem como Besbilhotar? Aqui, ó Besbilhotar Aí tem como Onde tem fantasma lá, cara? Eu vou fazer o que lá Se tiver fantasma? Eu vou falar assim Gente, que pena Resolvam O que é isso aqui, gente? Ouvir exigências de Teruna O que esse bofe que é? Aqui é a casa dele, não é? Eu acho Não era? É, esse cara é de ogos Ele quer casar Ih, o que ele tá querendo comigo? Ih, ele tá Mas ele Mas o que ele quer comigo? Ixi, que eu não consigo nem coisar O que? O que é isso? Mas o que é isso? Pega a espi... Mas rapaz E bate na mulher Vou expulsar E despejar Eu vou despejar Ele do meu condomínio Ah, você quer me fazer uma massagem? Olha que medicare safado Eu vou expulsar Ele do meu condomínio agora Vaza do meu condomínio Sai Vaza Eu vim aqui resolver o B.O. do fantasma Ih, tá com assombração mesmo Assombração Eu tenho que exorcizar o fantasma Mas isso é obrigação minha? Meu Deus, tem um fantasma lá embaixo Nadando, gente Que ciúme Que ciúme Ah, vou ter que ir lá em... Nossa, ele tá na piscina nadando Nossa, eu igual uma idiota aqui embaixo Aqui em cima É, bof Eu não tenho como manter você aqui não Porque eu vou perder meus negócios Meu aluguel, umas coisas Não tem como te manter aqui não, meu filho Vaza Pô, tu pode se retirar por gentileza Do meu condomínio? Acabou o tempo, cara Nada foi feito pra solucionar o problema Da assombração na unidade 4 Ah, a classificação caiu Mas, gente Eu não tava conseguindo resolver nada O cara não... Entendeu? Olha lá Mas eu não posso fazer nada Se o cara... Nossa É, gente Eu acho que a Cidinha vai ter que trabalhar muito ainda Pra conseguir resolver esse problema, hein Ela só arrumou bênção aqui pra esse condomínio Mas vocês gostaram? O que vocês acharam? Se vocês quiserem, gente Eu continuo a saga da Cidinha É só vocês me pedirem aqui nos comentários Que eu continuo pra vocês, tá? Deu pra fazer bastante coisa nesse vídeo Aconteceu muita coisa E eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem que eu faça mais Só botar aqui embaixo nos comentários Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça mais coisas assim Nesse formato também Quiserem uma gameplay focada nessa expansão Que eu faça um condomínio Só vocês colocarem aqui nos comentários Que eu trago pra vocês, né? Conteúdo nunca é demais Espero que vocês tenham curtido a nova expansão também E é aquilo se você curtiu Quer adquirir e quer correr pra poder jogar também Vem aqui na descrição que o link tá ali E não esquece de usar o meu códigozinho vivi Pra poder apoiar o meu trabalho E decimos 4 tá 0800 também Então corre Aproveita se você não tem Não adquire o decimos 4 ainda, meu amor Tá esperando o quê? Férias tão chegando Tá esperando o quê? Adquire, meu bem Mas é isso, gente Um super beijo no coração de todos vocês E olha Em breve sairá vídeo novo pra vocês aqui no canal Um videozinho de Natal Uma coisa super fofa Mas é isso Um super beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo